Olá, tudo bem? Eu sou o Samuel do time comercial e neste vídeo você entenderá como funciona a ordem de serviço, funcionalidade do Tangerino Pro. No Tangerino, é possível cadastrar ordens de serviços individuais para os colaboradores externos, assim como inserir um questionário na ordem de serviço criada. Para executar uma ordem de serviço, acesse o Menu, Ordem de Serviço e veja as opções em aberto. Clique na tarefa que será executada para visualizar as informações. Você poderá responder ao questionário disponível e anexar arquivos. Ao terminar, clique em Concluído ou, em caso de impedimentos, clique em Não concluído e envie um comentário. Até o próximo vídeo!